Amanhã são, pela grandeza das ondas do mar E abençoe, mamãe é coxar A mata virgem tem seu semeador Ele é o chó, suque, oquearô Na cachoeira eu vou me refazer Nas águas claras de Oxuaíê Se a injustiça faz guerra de poder Paga minha espada, Diogo Ogunhê Não há doença que venha me vencer Sou protegida, Diogo Aluaíê Eu sou de Amaz, mas sou um lutador A minha lei que indita é Xungô A alegria já tem inspiração Da inocência de Cosme e Damião Não tenho medo, vou ter medo de quê? Tenho ao meu lado, não, não, por o quê? E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar Penso no dia que logo vai nascer E o teu peito se enche de emoção A esperança invade o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios amanhã Eu te saúdo, mamãe e anção Pela grandeza das ondas do mar Me abençoa, me toma e monjá A mata virgem que seu semeador Pela grandeza das ondas do mar Pela grandeza das ondas do mar A cachoeira eu vou me refazer Pela grandeza das ondas do mar E a injustiça faz guerra de poder Pela grandeza da espada, Diogo Albuquerque Não há doença que venha me vencer Sou protetida de outra rua Eu sou da paz, mas sou um lutador A minha lei é de caixa cor A alegria já tem inspiração Na inocência de Cosme e da avião Não tenho medo, vou ter medo de quê? Tenho ao meu lado, não, não, por o quê? E essa luz que vem de Oxalá Tenho a certeza vai me iluminar Eu sou do dia que logo vai nascer E o meu peito se enche de emoção A esperança invade o vencer Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios de amor Eu te saúdo, mamãe e anção Pela grandeza das ondas do mar Me abençoe, mamãe e anção Na manta de gente tem seu semeador Ele é o chó, se eu ver o que é a dor Minha cachoeira eu vou me refazer Nas agascadas de Oxumaneu Se a injustiça faz terra de poder Pela grandeza de Oxumaneu É uma doença que vem a me vencer Sou protegida de uma lua Eu sou da paz, mas sou um lutador A minha lei que dita é Xancor A alegria já tem inspiração Da inocência de paz e da vião Não tenho medo, vou ter medo de ver Tendo a dolar, tendo a dolar 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 Eu tenho a certeza vai me iluminar 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 Eu tenho a certeza vai me iluminar